Olá, torcedor rubro-negro que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. O esporte começou com o pé direito na estreia da Copa do Nordeste, vitória diante do ABC pelo placar de 2x0. Um resultado importante diante de seu torcedor que compareceu às arquibancadas da Ilha do Retiro. E a partir de agora a gente traz detalhes deste importante resultado que o esporte conquistou, além de alguns pontos da atuação rubro-negra nesta partida. E também pontos sobre o adversário, o ABC, que foi duelar contra o Leão na Ilha. O esporte acabou levando a melhor, tendo também os seus destaques individuais. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve a partir de agora. Deixa o like nesse conteúdo, vai lá no botão de compartilhar e coloca esse conteúdo nas suas redes sociais. Além de comentar e deixar a sua opinião em relação a essa partida do esporte, essa vitória rubro-negra pelo placar de 2x0 na estreia da Copa do Nordeste. Um resultado construído na segunda etapa. O esporte no primeiro tempo foi superior à equipe do ABC, que não teve tantas oportunidades assim. Só que o esporte tem demonstrado uma característica desde a reta final da Série B passada e que também vem se estendendo nesse começo de ano, que é o domínio do jogo. É você controlar a partida, mas você não dá indícios de que em determinados recortes da partida é superior ao adversário. O esporte poderia, acredito que seja uma opinião de uma importante parcela da torcida, incomodar mais, atacar mais, pressionar mais o adversário. O esporte tem um jogo de transição agora um pouco mais fortalecido com a chegada de Enderson Moreira. Os contra-ataques funcionam de uma forma mais acelerada até. E é um esporte que finaliza mais, é um esporte que pelos lados do campo tem se fortalecido. No meio, essa combinação Edinho e Matheus Vargas tem dado certo. E o esporte ainda vai ter, num futuro próximo, a inserção do Jorginho nesse meio de campo. O que pode alterar, inclusive, a formação da dupla de volantes. Mas isso é algo para um futuro próximo, principalmente quando a principal contratação para o meio de campo estiver 100% e à disposição de Enderson Moreira. Mas, se o esporte não ataca tanto, o esporte também não dá tantas brechas para que o adversário possa se criar. A gente viu que as principais oportunidades do ABC, ao longo da primeira etapa, já que na segunda etapa a equipe chegou um pouquinho mais dentro da área, foram em arremates de longa distância, de média distância. Então, é uma equipe que teve dificuldades de penetração na defesa do esporte. Embora exista, desde o começo da temporada, um ponto vulnerável na primeira linha de marcação da equipe do esporte, que se chama Sabino. Anderson, o gol foi importante para ele demais. Se o gol de Luciano Juba, na partida contra o Salgueiro, de falta, foi importante para ele, para o Sabino, ontem, o segundo gol contra o ABC, também foi muito importante. Porque é um cara que não começou bem a temporada. Já vem tendo atuações bem questionáveis por parte da torcida, desde a reta final da Série B, embora tenha sido titular ali ao lado do Rafael Thierry. Mas você pode perceber que no segundo tempo, a principal defesa do Renan no jogo, goleiro rubro-negro, foi justamente do lado de posição onde se espera um combate do Sabino naquela faixa de campo. Não houve. Houve uma finalização ali do jogador do ABC, uma bela defesa do goleiro Renan, que vai aí ganhando minutos, embora em muitas circunstâncias não tenha sido testado. O primeiro gol do esporte sai de uma jogada individual de um cara que é machado na temporada. Gabriel Santos tem se mostrado muito bem. Não foi aquela contratação com muita badalação, chegando na ilha. Um cara que pode resolver no ataque, mas está resolvendo. Um jogador de muita velocidade, de muita imposição física. Deixou dois marcadores do ABC de lado. E há quem diga que ele quis chutar ou quis cruzar. Eu achei que ele quis chutar ali. Acabou errando o chute, mas deu a sorte da bola sobrar nos pés do Edinho, que no costado da defesa colocou o esporte em vantagem logo no começo do segundo tempo, porque o esporte já vinha sendo dominante na etapa inicial. Depois do esporte, como sempre, e que isso já é de costume de várias partidas, o esporte dá uma esfriada depois que consegue o primeiro gol. Só que o ABC não tem o ímpeto ofensivo necessário para chegar à defesa rubro-negra. Isso tem explicação. Não que o ABC não seja e não se torne ao longo da temporada uma equipe competitiva. É porque o ABC, nas últimas temporadas, tem trocado praticamente todo o seu plantel, muito por conta da mudança de divisão. O elenco do ABC de 2021 não é o de 2022, não é o de 2023. Diferente do que acontece com o esporte. O esporte teve sequência. Se a gente observar em 2021, a zaga do esporte ainda era Rafael Thierry Sabino. No caso do ABC, não. Porque ele sai de uma quarta divisão, vai para uma terceira divisão no ano passado, chega a uma segunda divisão neste ano e vai ter que reformular o seu plantel com o passar do tempo. E essa reformulação vai exigir do ABC um pouco maior de tempo de preparação para ganhar entrosamento, para ganhar forma. Acredito que essa equipe ainda possa dar liga dentro da Copa do Nordeste, mas ontem não foi o caso. Até porque o esporte manteve uma espinha dorsal da temporada passada e isso tem sido fundamental com a incrementação de outros jogadores que foram contratados recentemente. Então o esporte chega ao segundo gol na jogada construída pelos dois atletas que eu falei há pouco. Luciano Juba no cruzamento, tem sido o homem da bola parada depois do gol contra a equipe do Salgueiro no Campeonato Pernambucano. A confiança aumentou. Ontem ainda cobrou uma falta, levou perigo à meta da equipe Potiguar. E o Sabino no cabeceio comemorou muito porque sabia que sua fase não era boa e colocou o esporte em 2x0. No fim das contas, administrou o resultado e conseguiu uma importante vitória. O esporte já volta a campo terça-feira. Jogo contra o Belo Jardim, Campeonato Pernambucano. Vamos ver qual vai ser a postura de Anderson Moreira. Se vai poupar a equipe, se não vai poupar a equipe. Até porque terá duas partidas em sequência. Belo Jardim entrou em tempos muito difíceis de se recuperar. Se inscreve no canal, ativa o sino e vem com a gente. Forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!